A Cia, o acusado, preferiu o silêncio. O que você tem a dizer sobre o carro? Eduardo Gonçalves de Souza, de 19 anos, foi preso neste domingo em Boa Vista, Vila Velha, por policiais civis. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo estupro de uma menina de apenas 4 anos, ocorrido no início de agosto no Rio. De acordo com as investigações, a mãe da menina trabalhava na casa de Eduardo há muitos anos. No último dia 9, ela precisou sair para resolver problemas pessoais, mas não tinha com quem deixar a criança. Foi aí que a mãe de Eduardo e patroa dela se ofereceu para ficar com a criança. Depois que a doméstica buscou a filha, percebeu que ela estava mancando e com as roupas manchadas de sangue. No hospital foi comprovado o estupro e a criança precisou levar ao todo 30 pontos nas partes íntimas. O caso gerou repercussão no Rio de Janeiro e a polícia chegou a oferecer recompensa de mil reais para quem desse informações sobre o paradeiro de Eduardo. Após o crime, ele fugiu para a cidade de Cabo Frio e, em seguida, veio acobertado pela família para o Espírito Santo, onde, segundo a polícia, possui familiares. Os policiais vieram do Rio de Janeiro e chegaram aqui no Espírito Santo no último dia 13. Eles passaram seis dias investigando e monitorando a rotina de Eduardo. O rapaz estava morando em uma kitnet alugada aqui em Boa Vista, com a mãe, o pai e o irmão. E foi na tarde deste domingo que os investigadores montaram uma operação e prenderam Eduardo dentro de casa. Na manhã desta segunda-feira, o acusado deixou a delegacia de Vila Velha e foi transferido para o Rio de Janeiro, onde permanecerá preso. Tentamos falar com a mãe dele, mas ela não quis se pronunciar. Será que é uma coisa séria? Eduardo é acusado por estupro de vulnerável e, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. Minha gente, é assim, de queimar a cara e dá até nojo, dá até nojo de apresentar uma reportagem como essa para você de casa e ter que olhar na cara de um canalha como esse aí que vocês estão acompanhando agora. Esse moleque que é acusado pela polícia do Rio de Janeiro, diz que ele tem estuprado uma criança de apenas 4 anos. Uma criança de 4 anos teria sido abusada por esse canalha dentro da casa da família dele lá no Rio de Janeiro e veio se malocar lá em Vila Velha, lá na quebrada de Boa Vista, que você está acompanhando aí na tela do balanço. Veio picou a lua para cá para tentar despistar a polícia, mas não teve jeito não. A polícia apurou que ele estava na região dos lagos lá no Rio de Janeiro. Provavelmente alguém avisou ele e aí ele picou a lua aqui para o Espírito Santo, mas a polícia conseguiu no pé, conseguiu e ainda seguiu no pé desse maluco e conseguiu abutuar ele lá em Vila Velha. A polícia serviu do Espírito Santo, canalha, que pague por esse crime bárbaro que ele cometeu lá no Rio. Vila Velha. Vila Velha.